Com as vias expressas interditadas, bandidos usaram veículos como barricadas. Até a chegada da polícia, a pista lateral da Avenida Brasil, na altura da maré, estava sob domínio dos traficantes. Este caminhão foi um dos bloqueios montados. Um ônibus foi incendiado logo atrás. No céu, um monitoramento com helicópteros da PM. Na pista, agentes do Corpo de Bombeiros apagando fogo. Os disparos contra policiais militares em meio à operação. Criminosos que acobertam uns aos outros enquanto atiram. Observe como este bandido segura arma em punho. Com uma blusa na cabeça, ele disfarça para não ser reconhecido. Depois que um atira, a substituição. Não demora muito e a cena se repete. O criminoso dispara e se esconde atrás deste móvel. Com o rádio transmissor na mão, um dos homens observa a movimentação no fim da rua. Ao mesmo tempo, outra rajada. O vídeo foi gravado por uma câmera de monitoramento dentro do complexo da Maré. Registros ainda na Vila do João. Dessa vez, gravados por moradores. Uma cidade inteira refém da criminalidade. Os policiais do BOAP chegaram no início da manhã em cinco comunidades que fazem parte do complexo da Maré, na zona norte do Rio. O objetivo da operação era prender bandidos de uma quadrilha de roubo de carros. Áudios interceptados pela polícia mostram os bandidos dando ordem para fechar as principais vias expressas da cidade. Toque do mano para parar, minha perfeição é amarela. Para tudo, pode fazer assalto. Esse vídeo mostra o momento em que criminosos rendem o motorista de um caminhão na Avenida Brasil. Fecha! 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 Para aí, minha m***a! O helicóptero da PM chegou a dar arrasantes na pista, mas não impediu que um ônibus fosse incendiado. A Brasil chegou a ficar totalmente interditada por meia hora. Motoristas também viveram momentos de terror nas linhas vermelha e amarela. Muitos desceram dos carros para se proteger dos tiros. Linha amarela aqui, ó. Nessa hora aqui, ó. Na altura da amarela. Ninguém passa. Geralmente, eles procuram criar situações de distração. Então, desde situações como colocar veículos, tentar acessar as vias para tentar paralisar transportes públicos, usar, incendiar ônibus, tudo isso é uma forma que eles têm de gerar distrações e para tirar a equipe daquela região que provavelmente está chegando perto de um alvo muito importante. No tiroteio, dois policiais do BOPE foram baleados e socorridos de Caveirão até o Hospital de Bom Sucesso. Mas um deles não resistiu. Jorge Galdino Cruz foi o 16º agente de segurança morto apenas esse ano no Estado. Dois suspeitos também foram mortos e outros dois foram presos. Três fuzis e uma pistola foram apreendidos. Por causa do confronto, 40 escolas municipais e três unidades de saúde tiveram que fechar as portas. Em nenhum momento a polícia militar espera levar qualquer transtorno à população. Eu acho que todo objetivo que é feito na atuação policial, quando a gente fala em operação, nosso objetivo é prender marginais, prender os criminosos, aqueles que estão descumprindo a lei. Mas como a gente viu nesse caso aí, teve uma situação de um ônibus incendiado, nós tivemos ali fechamento momentâneo das vias, mas esse não é o nosso objetivo esperado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.